Bom, quando se fala em qualidade de vida, me remete a sustentabilidade. E é impossível tu pensar em sustentabilidade sem pensar em relacionamento. E por isso que eu escolhi amor, porque eu acho que amor é a base de todo relacionamento e não se pode ter um futuro sem amor.